E o 100% motor está aqui no Zanula Autopeças para mostrar esse teste de bomba que vai mostrar o teste da vazão e da pressão da bomba. E o Walter está aqui do meu lado e vai explicar melhor isso para a gente, né Walter? Isso, então esse equipamento de bancada que a gente usa para testar a bomba elétrica de veículo, e a gente pode reparar no relógio que essa bomba que a gente está testando está bem fraca, está dando um bar e zero de vazão. Então a gente pode colocar uma bomba aqui, que seja a vazão e a pressão perfeita, para a gente testar e ver a diferença de funcionamento de uma bomba ruim e uma bomba boa. Entendi, então vamos testar agora com a bomba boa e ver essa diferença. Isso, exatamente. Acabamos de trocar a bomba e agora eu quero saber qual é a diferença dessa para a outra, melhorou? Melhorou, essa bomba está funcionando, pressão, vazão, tudo certinho. Porém ela tem um problema, que é a estanqueidade. Quando a pessoa desliga o veículo, a pressão de linha tem que se manter. Essa bomba aqui não está fazendo isso, ela está caindo a pressão. O que vai acontecer? Quando a pessoa for dar a partida do carro, ele vai demorar um pouquinho para pegar, às vezes três, quatro, até cinco partidas para poder pegar. Eu vou desligar, vocês vão notar isso daí. Aí o veículo vai demorar muito para pegar. Aí é o que ocasiona esse problema, a estanqueidade da bomba. E para resolver esse problema da estanqueidade que você acabou de mostrar para a gente, com essa peça aqui dá para a gente resolver? Dá sim, a gente acabou de montar nessa linha de combustível aqui, simulando a linha de combustível de um automóvel, né? A peça está montada aqui, a gente vai mostrar para vocês agora que ela não deixa aquele problema da bomba de estanqueidade, o combustível não retorna ao tanque. Ou seja, vai manter pressurizado. A hora que a pessoa for dar a partida no carro, o carro vai pegar na primeira partida. O problema é resolvido, a pressão de linha segura. A primeira partida que a pessoa dá no veículo, o veículo vai pegar na primeira. E para saber um pouco mais sobre essa peça aqui que a gente acabou de ver, eu vou conversar com o Luciano da LP, que vai explicar melhor como que essa peça funciona. Olá Thaís e pessoal aí do 100% Motor. Vou falar um pouquinho da válvula de retenção, que já é de série, na verdade, dos veículos Mitsubishi. Essa válvulinha é uma válvula de sentido único, que passou por ela, não retorna. E deu para mostrar aí que sana esse problema aí, que é tão frequente aí em veículos, né? Principalmente em carro Blazer V6, aquela linha que tem que tirar tanque e tudo. É uma fácil aplicação que você resana o problema aí com custo bem baixo. Entendi. Então essa peça você pode encontrar em qualquer lugar? Como que ela funciona? É, essa peça aqui você encontra em qualquer outra peça. Até propriamente aqui nos anula onde nós estamos testando o produto, né? Mas o problema maior dessa peça aqui é a falta de divulgação, né? Que o pessoal, com medo de não vender bomba, tudo, acaba colocando, restringindo o uso da válvula. Porque ela tem um preço muito mais em conta, né? Você comprar a peça do que acabar trocando a sua bomba, né? Então acaba tendo essa menor divulgação do produto. Mas ele dura bastante? Como que é a durabilidade dele? Dura essa válvula. Ela é confeccionada em poliacetal. Então é um material que não adere, não agride com o nosso combustível, que é bem diferente dos demais aí, dos outros países. E a membrana que ela usa adentro é de vitão. Então também não tem contaminação, não tem problema de parar resíduo, nada. Então a durabilidade dela aí é para mais de 5 anos aí, com certeza. A aplicação dela também é simples? Qualquer mecânico pode fazer isso? Qualquer pessoa também, mexendo no carro dela, pode fazer essa aplicação? Sim, a aplicação é muito fácil, mas eu não aconselho a não ser aplicada por um profissional, né? Porque quanto mais longe você colocar da flauta de combustível, melhor. Se der para colocar na mangueirinha, que liga a bomba na tampa, melhor ainda. Você forma tudo isso de cache, de combustível. Então, quanto mais tiver retido ali, melhor para pegar o carro, né? No caso. Entendi. Melhora a aplicação, melhora o resultado final do produto aí. Tá bom, Luciano. Muito obrigada pela sua entrevista. E vocês conheceram aí. Essa peça é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o 100% Motor. O que vocês tenham gostado?